Música 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 Luiz pergunta, este processo de não-dualismo é imediato ou vem em evolução para o não-dualismo? Podemos ir trabalhando para terminar o dualismo ou não? O dualismo só deve lá acabar no mundo de celestial, nem no mundo de exeneração. Veja bem, vamos botar as paladins. Mundo de povas, para você povar que é capaz de buscar. Mundo de exeneração, reseneras, mudas, é um processo de mudança que dula encarnações ao longo de todo o mundo de exeneração que você viver. Não vou falar sete mil anos porque você pode não passar nesses sete mil, pode continuar em outro planeta. Mundo celestial, aí é o fim da dualidade. Então são as etapas. Agora é o momento de buscar. Ainda não é o momento de elejar. Por isso, você não vai conseguir sair da carne completamente liberto do dualismo. Mas já sai lá da carne com a consciência do trabalho que terá que ele já no próximo mundo. Para, ao final de tudo, lá para o mundo celestial, você conseguir realmente a liberdade. Ele pergunta, o espírito se eleva? Não, o espírito se limpa. O espírito é pulo, está pulo. É isso que nós temos estudado neste livro. Agora ele se limpa, ele vai se libertando de verdade, libertando de valores, de padrões, de conceitos. Isso é o que você chama de elevação espiritual. Luiz, podemos sentir que o nosso espírito está mais limpo? Nossa luz mais brilhante? Ou isso é coisa do ego? Isso é coisa do ego. Porque você está lá compreendendo. Beleza? Você sentir, o sentimento para você ainda é uma compreensão racional. Ai, como eu estou me sentindo bem hoje. Agora, Goso, sabe quem fala assim como você falou? Nosso espírito, nosso bi, é o ser humano, é o ego. O ego está lhe dizendo que ele é capaz de lhe dar o que agora você passou a acreditar como verdade. O ego é malhado, é camaleão. Ele se molda as verdades que você tinha, sejam elas qual forem. Olha, deixa eu voltar a repetir. A consciência espiritual é um vazio. Qualquer coisa que você perceber, tem lá uma coisa, não alcançou o vazio. Não pode-se colocar nada. Qualquer coisa que você coloque, ainda será alguma coisa, que terá que cheia de lá. Então, qualquer coisa que eu cheia de uma vida, não é chuva, é dueta. E, por favor, você é o espírito. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista e polêmica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Obrigado.